Música Não olhe para mim Pedindo não saber quem realmente sou Vou ver se nada está acontecendo Só estou perdendo o tempo Só me respondo agora Eu te fiz feliz, fiz feliz Por esse tempo que esteve aqui Eu te fiz feliz, fiz feliz Responda Tantas vezes você fez Se for eu não fui de ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem mostrar a cara de convencer É só no início Não fale de nós dois Como se fosse assim Jornado do ar Se nada está tão bem Só estou perdendo o tempo Só me respondo agora Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz Eu te fiz Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz É pra casa, cara, e agora me dá Vão, vão Quantas vezes você fez Se for eu não fui de ver Cada vez Eu não deveria me explicar Nem mostrar a cara de convencer Eu te fiz feliz Se for eu não ser Eu te fiz feliz Você que tá feliz Você que tá feliz Levanta a mão e faz barulho Aê, Soporra! Eu nunca mudei Eu só não estou igual ao que conhece Não tente me entender Tente ver Além do que passou E aí? Não vai poder voltar Tantas vezes você fez Se for eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Não vai poder voltar Não vai poder voltar Pra te convencer Mas só no início